Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou fã de carteirinha de Resident Evil. Comecei a jogar no Playstation 1 e não parei mais. Essa semana estreou no cinema Resident Evil Bem-Vindo a Rankin City. E é claro que eu fui lá conferir e gostei bastante do que vi. Pois esse filme tem um foco muito maior na história dos videogames. Principalmente no Resident Evil 1 e 2, que foram os que eu mais joguei. E você, qual Resident Evil que mais fez a sua cabeça? Bem-Vindo a Rankin City dá um reset nos filmes anteriores. Sai a hélice e aquele universo maluco, repleto de clones e seres super poderosos, que na minha opinião tirou um pouco da graça de tudo. Por isso entra uma versão um pouco mais pé no chão, que remete ao início da franquia nos games. A trama segue os irmãos Claire e Chris Redfield. Claire vai para a cidade investigar uma conspiração envolvendo experimentos duvidosos da Umbrella. Então a vida dos dois é mergulhada em caos, quando uma misteriosa infecção começa a transformar os habitantes em mortos-vivos. Desde o início, todo o propósito desse filme é ser mais autêntico ao jogo. Mas tem vários detalhes que são alterados. Os incidentes na mansão Spencer e do surto em Rankin City, que originalmente eram espaçados em alguns meses, agora ocorrem simultaneamente na mesma noite. Além disso, a personalidade e o passado dos personagens também foram um pouco alterados. Nas telas, os personagens dos games ganham traços mais exagerados. Claire é conspiratória e desconfiada, enquanto Chris é o bom policial, cercado por uma equipe de canastrões, piadistas, os palhaços mesmo. Formada por Albert Wester, quem lembra dele? E a Jill Valentine, que é uma das minhas personagens preferidas de toda a franquia. Já o Leon, o policial novato, que no primeiro dia de expediente é quase um apocalipse, é igualmente desajeitado e prestativo, mas com um bom coração para compensar a falta de experiência. Bem Vindo a Rankin City foi feito com um orçamento minúsculo, por isso a gente não pode exigir muito dele. Eu fico só imaginando como seria esse filme se tivesse os mesmos padrões dos filmes da Marvel, ia ser bom demais. Mas quando se trata de agradar o fã, a obra se destaca. É tudo que o reboot se propõe a fazer, e consegue entregar algo que é visualmente idêntico, cheio de easter eggs e uma atmosfera mais pesada, sem tanto foco na ação. Para falar a verdade, a decisão de adaptar dois jogos de uma vez só foi meio questionável. Tudo ficou meio corrido, e apenas uma pequena porcentagem dos cenários marcantes dão as caras na telona. É um pouco decepcionante ver a entrada da mansão Spencer e não poder se perder por aqueles corredores apertados que tinha no jogo. O mesmo vale para a delegacia de Rankin City, que teve toda a sua complexidade resumida em apenas dois ou três ambientes. Dificilmente o novo Resident Evil vai te deixar apreensivo como deixou durante as jogatinas, mas no final vai ficar claro que sequências virão por aí, mas vai depender do sucesso dele nas bilheterias. E você, já foi curtir Resident Evil nos cinemas? Tá ansioso para a sequência ou não gostou muito? Conta aí pra gente, a gente quer saber tudinho! Resident Evil